Fala pessoal do canal O Imperador, Lifestyle na Roça, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vibrando e emanando bastante para o abençoado e querido universo? Eu espero que sim. No vídeo de hoje vocês vão me acompanhar aqui nesse passeio no castelo Naka Ussuku Aqui em Okinawa, Okinawa, Japão, valeu? Dá uma olhadinha aí no vídeo Deixa aí o seu comentário Se você já teve a oportunidade de vir o castelo Esse castelo aqui foi construído em 1440 E vou compartilhar aqui com vocês esse belo passeio Valeu, valeu, valeu e segue o vídeo Aqui era a entrada do castelo Esse bom momento aqui que fizeram Para marcar Entramos no castelo E aí E aí E aí E aí Segundo a parte do Informação Aqui era onde o O rei, o imperador Ele fazia as orações dele Para os deuses dele Pedindo proteção Pedindo As bênçãos Eles faziam aqui as suas orações E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto